Uma quarta-feira de discussões importantes na Câmara de Vereadores aqui da capital. A pauta ali dos vereadores tem alguns projetos polêmicos, como a regulamentação do Uber e também a criação daqueles parklets, que são espaços de lazer em vagas de estacionamento com projetos pilotos que inclusive foram aprovados pela população. Todos eles são colegas de trabalho e aproveitam os horários de intervalo para conversar e se conhecer melhor em um espaço ao ar livre. O pessoal costuma se reunir aqui, o pessoal que trabalha aqui do lado. Aqui dá para desestressar da rotina muitas vezes puxada do trabalho. É um espaço de 30 metros quadrados que traz lazer bem no meio de um ambiente urbano. Tem uma sombra boa, às vezes pega o wi-fi bem, encontra os amigos do trabalho também. Os parklets foram criados em Florianópolis, bem no centro da capital, durante a Bienal Brasileira de Design. Hoje são espaços que reúnem o pessoal que adora ficar conversando durante a manhã, durante a tarde. Só que eles voltam a ser discutidos na Câmara Municipal depois de ficarem mais de um ano em tramitação. O projeto de lei foi para votação em plenário para aprovação. O parklet do centro de Florianópolis ainda é um projeto piloto. A gente vai conseguir tirar os carros que estão hoje ocupando algumas vagas de zona azul, que deveriam trazer calçadas mais largas, lugares para criar um convívio, que eu acho que o centro da cidade precisa. Se aprovado o projeto, o IPUF fica encarregado de encontrar os melhores pontos para a instalação. O Instituto também sugeriu alterações no texto. A gente considerou que alguns itens de questão de acessibilidade, de segurança e também de garantir o acesso público às pessoas aos parklets. Foram essas as principais considerações. Além dos parklets, outra discussão na Câmara Municipal é a regulamentação do Uber. Para que ela aconteça, um parecer da Comissão de Constituição e Justiça precisa ser derrubado. E o debate ainda deve ir longe. O parecer da Comissão de Justiça diz ser contrário porque não poderia partir do vereador. Eu estou alertando a todos os vereadores que a gente deve derrubar esse parecer, como várias outras matérias já foram derrubadas, continuar tramitando, porque janeiro está chegando. E se a gente não regulamentar essa atividade do Uber, o que acontece é que qualquer Uber pode vir, seja de Porto Alegre, São Paulo, Paraná. E se a gente regulamentar, a gente consegue criar regras. E quantos Uber cabem para trabalhar na cidade de Florianópolis?